Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, mais um vídeo do Dicionário Filosófico, e dessa vez, na letra V, a gente vai falar sobre virtual. Esse é um tema não tão novo assim na filosofia quanto é novo na vida da gente, como na internet. Por isso, eu vou resgatar aqui dois filósofos, dois pensadores contemporâneos para falar sobre o tema. Mas, antes de eu te falar quem são eles, eu quero que você venha aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, porque talvez, na decorrência do vídeo, lá no final, você esqueça de fazer isso. Mas, quem são esses pensadores? Eu vou falar do Pierre Lévy e do Deleuze. A internet, ela trouxe para cada um de nós, para a nossa vida, para as nossas casas, e, à medida que os anos foram passando para a palma da nossa mão, no nosso smartphone, no nosso celular, a ideia de que a vida, ela pode ter uma dimensão um pouco mais material e uma dimensão um pouco mais não material. E, portanto, nesse momento ali do advento da internet, nos primeiros anos, na primeira década, a ideia de um virtual, aquilo que acontece no campo não material, ou seja, dentro da internet, que, para a gente, naquele momento ali, para quem viveu, não era exatamente um lugar, era um não lugar, um lugar suspenso no tempo e, talvez, até no espaço. Muito bem, com a expansão da internet e, até com a expansão do uso e dos usuários dessa internet e os lugares onde ela pode ser acessada, a gente sabe hoje que não é só o computador, o smartphone que consegue fazer isso, nós temos internet por todos os lados, a gente foi percebendo que lá era um campo de experimentações de tantas outras realidades que não a realidade material. E aí a gente começou até a usar termos como, por exemplo, realidade virtual. Lá no início, como eu disse, a ideia de real e de virtual eram duas coisas opostas, separadas. Exatamente onde começava o virtual, terminava o real. Mas é claro que você que está me assistindo aí, sabe que a internet também é uma espécie de realidade ou, se não, a continuidade da realidade. Porque você sabe que se você cometer um crime na vida real, você vai parar na internet, com uma notícia, com uma exposição, com haters, sei lá mais o quê. E, ao mesmo tempo, pode acontecer ao contrário. Aquilo que você acaba falando, aquilo que você acaba mostrando, vivendo na internet, percebe que existe vida também lá, acaba acontecendo do lado de fora. Portanto, realidade e virtualidade acabam se entrelaçando como uma, sendo a continuidade ou a expansão da outra. Os filósofos já estavam bem atentos a isso. A palavra virtual vem do latim virtualis. Essa palavra, que deu origem também a uma outra na filosofia, que aparece em vários autores, mas que tem uma especial significação, por exemplo, em Maquiavel, dá origem a também virtu. Virtu de virtude, mas também virtu de força, de potência, de manifestação de uma potencialidade do ser. Nesse sentido, parece que a palavra, desde o seu nascimento, ela está num campo mais de abstração do que um campo de concretização, percebe? Quando a gente fala de potência, a gente não está falando de força, porque a força está ligada mais ao campo do material. Agora, a potência é a potência de ser, a potência de se realizar. Nesse caso, então, desde o início, a palavra está mais ligada àquilo que não é material. Por isso que ela atravessa os séculos perto daquilo que é o não material. E aí acontece dela ser oposta a ele em algumas interpretações populares, no dia a dia mesmo, como eu já expliquei aqui antes. Mas desde seu uso filosófico mais clássico, até o Pierre Lévy e depois também o Deleuze, o virtual é aquilo que traz a capacidade, ou que traz em si a capacidade, de se atualizar, de se manifestar na materialidade, de existir na vida, de forma sensorial. Nesse caso, o virtual passa a ser tão existente quanto o real. Quer ver? Quando a gente fala em linguagem, quando a gente pensa numa palavra, vamos pensar na palavra casa. Essa palavra, ela tem uma existência material, enquanto grafia, enquanto verbete, enquanto um som que sai da minha boca, enquanto uma realidade acústica, enquanto uma vibração. Ao mesmo tempo, ela tem uma significação virtual. Aquilo que passa pela sua cabeça, a ideia que te atravessa, aquilo que nós entendemos ou acessamos enquanto uma abstração dessa realidade que é a casa. Um exemplo melhor pra isso é o conceito de humanidade. Percebe que você não consegue acessar ele muito materialmente? Ele é um conceito virtual. Só que nesse caso, ele é muito real. Porque quando você pensa em humanidade, você sabe exatamente o que isso significa. A humanidade como um todo. Ou a humanidade no ser humano. Bom, é com essa introdução, com essa explicação, que o Pierre Lévy vai também falar sobre o virtual lá no seu livro, O que é o virtual. Nesse livro, ele vai dizer que o virtual é a realidade da mente, das suas interpretações e das relações geradas por essas interpretações. E lá também ele vai dividir quatro modos de ser. E esses quatro modos do ser, eles são dentro de dois blocos. Primeiro bloco é o bloco dos seres latentes e depois outro bloco, o bloco dos seres manifestos. Dentro dos seres latentes, nós temos aqueles que são possíveis e aqueles que são virtuais. Ou o possível e o virtual. E dentro do plano manifesto, nós temos o atual e o real. E agora a gente vai cruzar essas informações. Por quê? O atual concretiza o virtual e o real concretiza o possível. Daqui então, ele vai entender que o virtual é um prognóstico. É algo que parte da subjetividade. É algo que pode vir a se realizar, mas ele já existe. Antes dele se concretizar, antes dele se manifestar, na verdade, como um ser latente. Quer ver um exemplo? Quem é religioso, ou quem é espiritualista, ou quem acessa o campo da espiritualidade, da transcendência, vai entender um pouco melhor isso quando você visualiza uma realidade que você quer atingir. Ou quando você reza, o campo da oração, o campo da reza, ele é um campo da virtualidade. O que você quer tornar possível aquilo que já está na realidade das suas intenções, da sua subjetividade, da sua mente. Bom, e agora vamos para o Deleuze. O Deleuze, ele vai trabalhar isso em vários lugares de sua obra. Mas o que eu escolhi agora para trazer, porque é um texto muito simples, muito pequeno, na verdade, não tão simples assim. Mas eu indico a leitura, é o último texto do livro Diálogos. Então, lá nesse último texto, nesse último capítulo, o texto chama-se O Atual e O Virtual. E ele já começa o texto, começa o capítulo, a primeira frase é que a filosofia é a teoria das multiplicidades. Então, quando a filosofia vai fazer a teoria das multiplicidades, como a ideia de movimentação do real para o virtual, com uma ideia de que tudo muda, de que as coisas estão em complexo e eterna movimentação sobre a lei do devir, se você não sabe o que é devir, tem um vídeo aqui, você pode acessar lá e conferir. E lá também eu falo do Deleuze. Mas, nesse momento em que ele fala que a filosofia se debruça sobre a multiplicidade, ele vai entender que toda a multiplicidade, ela é composta por elementos atuais e elementos virtuais. ou toda a singularidade, não individualidade, mas toda a singularidade, esse é um termo que a gente pode também destrinchar em outro momento, é composto por uma parte que é extrato, que significa a parte que é atual, e a parte que ela é um plano de consistência, ou o que ele vai chamar nesse texto de virtual. Portanto, não há nenhum objeto que seja exclusivamente para ele atual. Esse objeto, essa coisa, essa singularidade atual, ela é cercada, palavras dele, por uma nuvem de virtualidades. E nesse campo do virtual, o que acontece é que as virtualidades que estão ali ao redor do que é atual, elas também são capazes de gerar ou de produzir mais virtualidades. Então, ao mesmo tempo, ela vai emitindo outras virtualidades e vai reagindo sobre aquilo que é o atual. Por isso, é o campo da grande... o virtual, para o Deleuze, é o campo da grande incerteza, da inconstância, da movimentação, da possibilidade, portanto, também da criação. Lá na linguagem do Deleuze, isso significa que são os espaços que acabam se movimentando entre os encontros das linhas rizomáticas e dos pontos. A gente vai voltar a isso num outro vídeo, não se preocupe agora, porque eu vou dar um exemplo para você tentar entender isso melhor. Vamos lá, é um exemplo, inclusive, que o próprio Deleuze vai dar nesse texto. O que é a sua lembrança? A sua lembrança é um espelho virtual daquilo que aconteceu. É uma espécie de duplo, uma representação não, mas um espelho mesmo, uma imagem especular do objeto ou do singular ou da singularidade que foi atual. Quanto mais você se afasta, esse espelho permanece, essa imagem permanece, mas ela vai gerando outras fantasmagorias dentro dessa imagem. Uma lembrança que você tem de algo que aconteceu, ela vai se enchendo de virtualidade, até aquilo que está na sua mente ou que você acessa quanto lembrança, enquanto memória, na verdade não é mais aquilo que aconteceu, mas uma virtualidade daquilo que aconteceu ou do acontecimento. Não deixando também de ser, nesse sentido, um acontecimento e mais, uma realidade. O exemplo que ele dá é como se esse espelho, ele traga essa imagem, puxa pra si essa imagem, mas não só isso. Ele assume esse personagem e gera também outras virtualidades. Então, de forma um pouco imagética, e até traindo o próprio Deleuze aqui, porque não é tão especificamente o que ele disse, mas imagina aí que nós temos aqui quase como um átomo, cuidado com isso, mas é um centro, que é o atual, e ao redor dele nuvens de movimentações de virtualidades, que são movimentadas por intensidades múltiplas, e elas podem, em si, gerar novas virtualidades. E esse funcionamento aqui, ele pode ser atualizado de diversas maneiras. Mas atenção, o virtual, pro Deleuze, não é uma coisa entre as outras coisas. Ele é aquilo que escapa do entendimento, e também escapa da conceituação. Porque ele tá muito próximo do que o Freud chamou do oceânico, aquilo que é o profundo, gigantesco, e que nos faz perdermos nele, ou mais próximo do que era o dionisíaco, pro Nietzsche. Ou seja, é algo indizível também, mas não menos potente. Inclusive, a potência é uma das características dessa virtualidade. Em outras palavras, ele é o imprevisível. E por ser o imprevisível, o virtual é o criativo. Ele pode criar valor, ele pode criar linhas, ele pode criar movimentações, ele pode criar evasões, ele pode criar espíritos nômades. Bom, a gente chega até aqui, com muitas lacunas, obviamente, porque não pretendo, nesse vídeo, tirar todas as dúvidas, ir a todas as explicações, mas eu quero te convidar a vir aqui embaixo, na área de comentários, fazer suas perguntas, suas reflexões, tirar suas dúvidas. Eu, ou até outra pessoa que estiver aqui assistindo esse vídeo, pode continuar também a discussão aqui embaixo. Aqui também está aparecendo o Pix aqui do canal, que você pode contribuir com a existência desse projeto chamado Filosofares, que não é só esse canal aqui no YouTube. Você pode conhecê-lo através de outras plataformas, como o site, o Instagram e também o newsletter. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Ah, a gente também agora faz parte do clube de membros do YouTube. Se você se interessa, está aqui embaixo o botãozinho Seja Membro. Aqui em cima, antes de você ir embora, tem um outro vídeo, que você pode também continuar assistindo aqui no canal Filosofares, com uma temática dando continuidade a essa aqui, tá bom? E aqui do lado, redes sociais, outros links e outras formas de apoiar o canal. Muito obrigado por sua companhia até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau! Tchau! Tchau!